Boas, eu sou o Linz, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do Call of Duty, de modo campanha. Já ficamos aqui no meio, não é? Não sei o que é que eu tenho, como armas, olha, tem uma M4, nice. Ota. Eu não vou ver ninguém, como sempre, não é? Oi? Espera aí, isto é nossa. Ah, falhei. Vamos lá. Como é que eles estão ali? Tal. Ai, assim vai ser difícil. Parar um bocado. Oh, temos de leis markers, nice. A sério? Então pronto. Tá. Ah, falhei. Já vai começar. Já começou. Então, eu tenho que fazer logo para ali. Alguém aí? Tá, tá. Não se vê. Para de atacar aí, então, que de bosta. Ok. Ainda está lá o gajo. Espera aí, eu acho que falhei. Esta arma está muito melhor aqui do que... Uma multiplayer, fogo. Será que não dá para deitar aqui lá abaixo? Ok. Vamos fazer de outra maneira, então. Espera. O que? Não tem laser? Ok. Acho que acabou-se os mísseis. Vamos fazer de outra maneira. Ah, agora já tem. Nice. Vamos fazer de outra maneira. É o medo que tem alguém para ali. Cê... Escuto. Cê... Um, os pés. Em cheio. Ah, tinha mais ali na esquerda. Obrigado. Já estou a ver que isto vai ser único para passar. Aí não tem ninguém. Mas ali tem. Ui, shit. Boa, agora o tanque ficou cá atrás. Nice. Eu não entendo, eles já acertam de todo o lado. Um logo. Oh, shit. Boa. Assim mesmo fica... Nice. Já quase com uma TH já. Ah, para certo não sempre com a granada. E eu vou matar a gajada. Um logo. Não vale a pena. Um logo. Não é que eu gosto. Estão. Estão sem medo de ajudar. Um logo. Não, sério. Obrigado pela não ajuda a todos vocês. Já sabia que eu me ia apanhar na minha mão. Deixa eu morrer a ficar aqui. Senão já vou por caralho. Um logo. Um logo. Um logo. Não, estou a ver que eles não fazem nada. Ah, sério. Não me digas que aquilo não explode. Ah, explodiu agora. Nice. 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 Não façam nada que não é preciso. Olha. Antes veio o outro. Um logo. Estou deixado que se não for eu a avançar, eles também não vão avançar. Fox. Oi. Oi. Wallace. Ah, foi sério? Não é mais eficaz isto Então Holy shit Assim não Não ficou Não é? Pelo dirijo não está lá muito Lá muito clear Afinal está Ah ok Uh uma draga nova Uau 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 Mas em cima Oh Pelo visto é que ela não se vai desligar Ah não É que aquela luz não se desliga Chumba Chumba What the fuck Tem gajos aqui Eles aqui ao lado Ai 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 Céssimo Eles são ali simplesmente A olhar Agora não explodem nada disso Por favor Como é que está o vejo Ah Agora vou mas é para o outro lado Céssimo Eu tenho aqui um Olha Ele está aqui Mas agora não há ninguém ali Incrível Não há ninguém aqui Mas não há ninguém ali Mas não há ninguém ali A Pelo visto podemos usar granadas Portanto tomem lá Uh, temos aqui um arsenal Vou querer trocar Tem alguma coisa do jeito Fogo que susto Quero aquela Em vez desta quero aquela Tá feito, bota E moreu Peraí A fire morreu já Ok, nice Pelo visto não Ah, este já é outro Nice Tarei escondido, graças Ah, ok Mais alguém? Oi, tem lá Nem Não entendi Tão Hum, C4, legal Ok 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 Flem de entrar ou? Rasc-C Wtf Oi O que é que eu fiz? Acho que não fiz coisa boa não Pera, este é dos outros, a sério? Eles vêm do sítio que os meus estão e tudo, é nice Não dá para fazer nada Não tem mais para aqui Só para ter certeza que não tem ali ninguém Uh, mais disto Eu não quero shotguns que eu não gosto Sério? Não tem mais Não Ok Eu devia tirar Ok Caralho Vou fazer isto Não é porque É, anda cá Ah lá Estou aqui Ok Aquilo nem explodiu, está certo Explodiu agora O que é que eu vou matar? O que é que eu vou matar? Tem mais granadas Inação Ouch Isso dói matou matei, nice agora pega-me nisto vamos lá brincar então, podia dar para apanhar a armadura dele também uh, tem uma dígalo aqui não, eu vou lá isto já não dá para apanhar mais coisa então, vamos lá brincar oi, são os nossos ok, já me tiram aqui outro pois é, mas nós ficamos sem o controle remoto yep ok 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 ah, lá vai começar isto outra vez clear hum, vão ficar fechados numa câmara da casa, é eu sei ok ok O que é isso? 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 Eu não tenho muita escolha, não? Ele está morto. Você tirou um grande abraço desse problema, John. Eu sei. Mas eu não sei. Eu não sei. General Shepard tirou os dados que você pediu. O que é isso exatamente? Uma força de trabalho. Não, nós já temos dois anos. E eu vou cair para eles. Eu posso financiar assis, não outlaws. Eu vou cair para ele. Eu vou cair para ele, então. Sakaia von Sparcov's throne. Eu sempre coloquei ele em Pripyat. Ele foi o pai. Esse é o filho, Victor. A família. Eu fico muito fãs dos Hadis. Eu vou explicar por que ele ainda está vivo. Eles vão pegar ele agora. Me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sgt. Garrick. Kyle? Eles chamam ele Gaz. Ele nunca disse nada. John, o Tavish. S.A.S. Sniper. Demolition. Vai por Soap. Por que? Ele está classificando. Ele está. S.A.S. 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 Nunca. Nada. 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 Quando a sua equipe. O que você quer dizer? Esta쳐fação. O que você fala do trabalho? O que você quer dizer? 141. Ok, este foi o final Não sei se aquele 141 Quer dizer alguma coisa Ah lá está, isto outra vez Bem, parece que acabamos a campanha Um bocado caótica no fim Mas pronto, espero que vocês tenham gostado Já sabem, não esqueçam de deixar o vosso apoio E pronto, espero que esteja tudo bem com vocês E fui! Não, não, por favor, por favor A cidade está sob evacuación Alcatala tem controle completo Este lugar foi bom E não é mais O Oeste e oeste se construiu a Verdansk depois da guerra Se você não gostou dessa cooperação Agora eles têm armazão Esas armas Esas armas Terroristas e canais Quem é o que é? Alguém conhece O que é o nome? O nome é? Não sabemos, mas ele está na frente Ela está na frente Ela está na frente Onde está? Onde está? O C.I.A. trabalha com a FSP? Não é a primeira vez Camarov Captain Price And Kalai Você é um bom chão O Bermude que se acolhe O Bermude que se acolhe Por favor Nós somos amigos aqui O Bermude que se acolhe Eu te dê O Bermude O Sgt. Kamarov vai ajudar a conduzir essa operação Esas novas armas O que você pode dizer O poder para transformar Associa de terror Associa de guerra Associa de guerra Esse é o problema Para todos Nós lançamos uma força multilateral para cumprir AQ's new leader E contame isso o melhor que nós Ok, o que é? Starta com seus equipes Vamos operar Quando você associa Cuidado AQ 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 Obrigado.